Fala aí rapazes, como é que vocês estão? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Splitgate Sim, olha esse aqui, esse aqui é o, ah é o, eu gosto dessa arma até, é legal E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Splitgate, se eu gosto muito desse jogo, eu gosto muito de ficar brincando com ele Hum, que mapa, vou colocar... vou colocar estação Karma, apesar que eu não gosto de nenhum dos dois mapas Enfim, tô aqui jogando um Splitgatezinho bem gostosinho, adoro esse jogo Acho que esse jogo pra brincar, pra grindar, pra trocar um tiro, ele é muito bom E não só isso, eu tô com muita vontade de jogar Halo E aí mano, o que eu ia jogar pra matar a minha vontade de Halo? Halo Mas como não tem um Halo pra eu jogar ainda, o Halo Infinite tá vindo, aí eu decidi jogar Splitgate mesmo Que ele mata um pouquinho dessa vontade Dá pra brincar, eu gosto muito, 50 killzinho, tamo num TDMzinho aqui, enquanto isso a gente vai trocando ideia Às vezes eu tava vendo os comentários do vídeo e tal, o pessoal, ah, pra fechar o portão tem que usar a granadinha do G De fato, eu uso muito pouco ela, porque eu gosto de tirar proveito dos portais dos inimigos Mas vocês estão certos, a melhor coisa a se fazer é fechar os portais inimigos mesmo Mas enfim, é isso, dá pra fechar, eu não sei se vocês sabem, mas dá Eu vou fechar algumas nesse negócio aqui, porque é bom, porque pontua também Ah, o jogo tá com umas skins bonitas, olha a skin dessa arma Ó o zoião Cê é louco, né mano, tá com umas skins legal também Ah, o jogo é skin, eu não sei Às vezes o pessoal, ah, cê acha que tem futuro, cê acha que não tem, mano, eu não sei Ah, eu acho que, na gringa eu vejo que tem um pessoal jogando Tem bastante gente jogando, os servidores estão quase sempre cheios e tudo mais Mas eu não saberia dizer pra vocês se eu acho que esse jogo tem muito futuro, não Apesar de eu achar o jogo muito gostosinho, muito bom Eu não saberia, tipo assim, cravar pra vocês e falar Ó não, pessoal, esse jogo aqui vai ser um sucesso, hein, um sucesso sem igual E, putz, eu honestamente acho que... Eu não sei, mano, tem alguma coisa que... Bom, principalmente aqui no Brasil, né, não é muito estilo de game Mas, então, a gente tem uma comunidade grande que curte jogos nesse estilo Uma pegada, né, mais futurista e tal Mas eu sinto que... Que mesmo assim é a parte mais nicho, né O brasileiro, às vezes eu sinto que ele, puta, pera que eu me enrosquei aqui Deixa eu ver se eu consigo Uh, garoto, errei Errei foda, errei foda Se eu não morrer agora é muita sorte Eu não tô nem vendo os inimigos, na real Porque os caras tão ganhando... Os caras tão ganhando meio que bonito ali, hein, mano Será? Ai, que não cheguei, caralho Caralho, maluco, demorou muito... Nossa, agora eu me enrosquei muito, mano Ah, eu devia ter preparado o melee, velho Putz, o meleezinho eu acho que eu levava esse maluco aí, hein Mas eu me enrosquei muito, eu pulei no meio da treta ali Os caras tão jogando recuadão, velho Os caras, pra gente bater de frente com esses malucos aí A gente vai ter que jogar na estratégia, parça Deixa eu tentar botar um portalzinho pra cá, assim, ó Tom Hum, eu vi você e demorei um pouquinho Nossa, caí Caí muito, caí muito Não! Nossa, é bem burro, né, mano? Eu tô apanhando dos mapas, velho Mas tudo bem, 5 barra 10 A parte dela não tá muito equilibradinha, não A gente tá tomando uma bela de uma surra, hein, mano? Eu preciso começar a fazer meu nome aqui, chat Vambora O que eu vou fazer, na verdade, vai ser botar um portal ali, um aqui E agora mais um ali e um aqui Opa! Tá, peguei esse maluco de todos Ai! Ah, os caras tão na minha direita, eu não fazia ideia, mano Eu compensei até que eu consegui compensar bem as kills O time de lá tá muito melhor que o nosso time Mas eu consigo tirar essa diferença, mano Eu só preciso me concentrar e acertar um pouco das plays Eu tô errando muito os spawns no mapa, velho Mas acabei de achar os caras ali, mano Então eu vou jogar um portal pra cá Vou jogar um portal pra cá Eu vou meter uma jogadinha meio maluca aqui, velho Mas eu vou tentar Ah, mas o portal deles fechou também Caralho! Tá, beleza Empatão Por incrível que pareça Não vai aparecer não, velho Porque a gente tava mandando bem aqui, já Tá, e vai aparecer outro cara aqui agora, ó Em teoria, né? Se ele não Ó, isso aqui Ah, mas tá Esse aqui tá já Então vamos fechar esse aqui Já que não deixa os caras preparar nada Beleza Compensamos, mano Compensamos bem aqui agora, hein Movimentação meio maluca Mas deu certo Boa É isso Hum, mas calma aí que eu tô me enroscando aqui Eu preciso jogar um portal Uia, rapaz Esse maluco aí foi rápido, hein Mas ele morreu Ainda bem Eu tava errando todos os tiros nele Eu tenho que sair e virar pra esquerda, hein Ah, apnei, mano Tá a carma errada Eu tô errando muito O tiro, velho Nossa senhora Beleza Eu ainda tô Ó, aquele zamote ali Que também destruiu acordar no meu time aí Fazer essa virada incrível aí, hein, mano Vamos dar aquela rotacionadinha na base dos portais Isso aqui antes de rotacionar Talvez eu consiga dar uma acampada Eles devem... Não, não tão pra cá Eles tão pra esquerda, então Cadê vocês, velho? Cadê vocês, velho? Embaixo, né Tava esperando o portal Ele pensou que eu ia abrir o portal ali Não vai dar os dois? Não vai dar não, mano Nossa, moleque Eu não acredito que eu tanquei esses dois tiros Ainda bem que o maluco errou muito, velho Eles vieram voando Eu nem sei por onde, velho Mas a gente tá dando uma boa compensadinha aqui Não tá sendo a melhor das minhas partidas, não Tá sendo uma boa partida, né? Ah, uma coisa também que... Ai Nossa, tomei Uma coisa que o pessoal comentou também Que, ai, o jogo parece fácil Não sei o quê De fato, tem umas partidas que você cai com o pessoal Que fica até meio estranho O jogo parece até bote Mas quando você cai com os caras bons, mano O jogo fica nervoso demais, velho Tipo, nervoso demais mesmo, assim Não entendi o que aconteceu aqui Porque tinha um cara aqui, velho Ai, que saco Marisca Barulho embaixo de mim, velho Boa Circulamos na hora certinha, man Saiu nas costinhas do bacilão aqui, velho Calma Beleza Circulamos Porra, partida boa, né, mano Caraca E esse, tô falando Tipo assim, a partida dessa aqui foi mais divertida Foi mais puxada pra nosso win, né Mas tem partida, mano Que você fica apertado no placar o jogo inteiro, velho Essa aqui definitivamente não foi uma dessas Nossa, aí pinei tudo Aí pinei tudo Nossa Não mereci Eu pinei tudo Não merecia esse ponto, velho Mas foi bom Tá bom também Nossa, mano Aquela das costinhas ali foi muito engraçada, velho Peguei um maluco muito vacilandinho de costas, velho Mas foi bom Então é isso Quando você pega a partida Assim, foi uma partida bem mais pro meu time, né Gente, tanto que eu Você vê que eu Beleza, eu ganhei algumas Eu ganhei três medalhinhas de ouro aí boas Mas foi mais pro meu time, né Do que pros adversários É legal quando ela é mais equilibrada Enfim Vamos outra partidinha Vamos ver como é que é Moleque, agora pra fechar Caímos com uma partidinha de Stadium, hein Stadium é legal demais Eu gosto de Stadium porque eu acho tenso Você... Ah, eu sou o VIP Não Não, eu não posso fazer portal Não Caraca, velho Eles tão me rushando muito, mano Meu time tem que me proteger, velho Os caras tão muito colados aqui Eles vão levar, mano Ah, nem ferrando que esse cara não morreu, mano Ah, não Mas tá certo Ele tem mais armor Eu tô tomando muito tiro Eu não sei... Ah, agora que eu vi da onde, mano Beleza, acalmou Eu tô muito na merda, mano Tô muito na merda Nossa, moleque Segurei, velho Ah, da onde eu tava... Ah, eu não tava tomando, velho Pô, pior que os caras fizeram o deles Então, também, mano Como é que é? Eu mantenho o VIP ou outra pessoa vira... Ah, outra pessoa vira o VIP Delícia, delícia Hora de trocar com o VIP dos caras Vai ser embaçado, mano Mas let's go Vamos pra cima Ah Tomei uma sniper daça? Nossa, moleque Tomei uma sniper daça É, eu também apelei pouco ali, né Me fudi Me ferrei, mas me ferrei merecido Eu só queria falar isso aí mesmo Esse maluco da sniper é chato, hein, mano Esse maluco é chato, velho Cê é louco Chama Chama na chaticinha Não Puta vida Que hora pra acabar a munição, hein, mano Pior que eu não sei como é que tá a situação Tá um a um Porque ninguém matou mais os VIP, né, velho E o negócio é esse Enquanto o VIP rotaciona a B Ele não morre, pelo jeito, né Vai, vamos focar no VIP dos caras agora, mano Será que o maluco é bom, mano? O pior é que o maluco é bom Tem uma noção monstra do jogo Então ele não deixa eu abrir os portais Pra tentar pegar ele de surpresa Partida boa, mano Partida de VIP Partida boíssima Nossa senhora, velho Tipo, um dos caras inteiro bom, mano Aí, boa Meu time chegou ali com tudo Let's go Ah, nem ferrando O cara lá do outro lado Nada a ver comigo, men O VIP dele está no meio da plataforma ali, ó Mantendo a distância Abrindo um pouquinho de ângulo Um pouquinho que eu acertar Ele tá bom, mano Nossa, ele usou meu portal Caralho, o cara foi muito ligeiro, mano Mano, pior que eu acho Que a gente não machucou muito o VIP deles E o nosso VIP deve estar machucadaço, velho Falei pra vocês Que o VIP dele estava machucado Ah, o VIP deles pulou em cima de mim, velho Na hora que eu recarreguei Quanto tempo a gente tem que pegar esse VIP? Acho que não vai dar tempo não, hein, manos Eu sou o VIP Damn, bro Gente, tem que pegar o VIP deles, velho Eu vou meter esse louco Porque Fudeu Nossa, os caras me focaram, mano Aí lascou Eu tenho 350 Ainda dá pra gente pegar o VIP deles Eu só não queria Ai, que ódio, mano Acabou a munição das duas armas, velho Não pegamos aquele VIP Pegamos o maluco lá de cima Ah, eu sou o VIP de novo Não Que tortura, velho Vou jogar perto do meu time, mano Ah, nem fudendo que a gente entregou essa paçoca assim, mano Tô muito na merda Que rila, 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 rila Boa, 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 boa Vou ficar com o meu time aqui Nice Vou ficar com o meu time, velho A gente tá 4x4 Não vou pegar o VIP dos caras, não, mano Vai que alguém precisa ir lá pegar o VIP dos caras, né, mano? Ah, meu time não entregou essa... Não deu essa entregada, né, mano? Fudeu Ah, caraca Aí lascou, men Ah, mano Meu Deus, seu VIP, velho Vambora Tem que dar uma forçadinha ali em cima, mano Pior que os caras tão se trancando ali Na real, o que eu vou fazer vai ser ampliar esse... Eu vou... Ah, e agora, velho Não sei o que... Eu não tô falando o que eu vou fazer, mas eu não faço ideia do que eu vou fazer Mas nesse é o papo Boa, time, caralho Rasgamos, é isso Hum, devia ter recuado, mas tirada ali na minha cabeça Feito só um head glitchzinho 5x5, mano Agora é a hora da gente... Ai, deu não ser o líder, né? Essa é uma boa hora Deu não ser o líder Até aí, Bea Boa, 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 boa Moleque, partidaço, men Partidaço Não, não conseguiu funcionar daqui Porque eles não estão aqui Ai Calmou O VIP deles tá aqui A gente precisa chegar nesse VIP deles, mano Hum, veio dois em cima de mim, mano 6x6 Que partida insana, velho Que partida insana de nervosa, mano Os caras estão full proteção ali, velho Ah, matei Boa, matei o VIP É o que mais importa Mano, viramos pra... Caraca, esse match point já Para, velho Para, velho Que jogada, mano Moleque, eu mandei a dozeira voada Alguém tinha ameado bastante o VIP deles, eu acho É, ó Eu fui o último a morrer Eu matei o VIP deles e morri Com uma dosada Que jogada, velho Você tá bem louco, mano Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreve pra muito mais conteúdo Muito obrigado a você que assistiu Espero vocês na próxima Um beijo É nóis Tamo junto E tchau